Música Música Faz parte do mundo, não tornei campeio Mesmo a falta neleiro nos fins de semana O gaúcho se arremia nos braços da China E curta o cassino contra a lua de cana Mas pra estar no fando do nosso rio grande Pra ver que se espalha se é no gaúcho Essa pura verdade que não tem idade É nossa identidade É meu tempo repústio Atamei com o soro O poder é xampati Eu acho que eles vão curtir A arca do tempo É fácil ver mais nós Nas suas perdidas Reensilha a vida A arca do tempo O que é isso? 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 O que é isso?